Olá amigos e amigas do canal da Classify Carro, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o Ford Ka, ano 2011 1.0 Flex, um carro ideal para você que busca economia, qualidade e baixo custo de manutenção para o seu dia a dia. Detalhe interessante, esse carro está vendo através do Direct e você pode negociar ele diretamente com o proprietário. Um veículo de baixo custo, com excelente mecânica e qualidade para você que quer um carro acessível para o dia a dia. Quer saber mais informações e preço? Corre lá em nosso site classificarros.com.br Lá você tem mais informações, pode simular financiamento e enviar sua proposta que vai diretamente para o dono do carro. É isso mesmo. Se você precisar financiar ou dar um carro na troca, nós aqui da Classify Carros te ajudamos na negociação. Lembrando que a nossa loja fica em Campinas, local de fácil acesso, onde você pode agendar uma visita e ver esse carro pessoalmente. Vamos começar aqui com esse Ford Ka 2011. Ele conta com calotas. Essas rodas são aro 13, pneus em ótimo estado. Vamos ver os detalhes da parte interna. É um carro compacto. Para quem gosta de economia, um carro fácil de estacionar, usar no dia a dia. Aqui nas portas ele ainda tem o tradicional acabamento na cor do veículo. O acabamento das portas são com material plástico, mas ele leva todo o design aqui e tradição do Ford Ka mesmo, do antigo inclusive. Apesar de ser o modelo da segunda geração. Vidros elétricos dianteiro, retrovisores com ajuste manual na parte interna. Essa versão, ela já conta com alarme e também trava nas portas e no porta-malas aqui pela chave. Isso daqui é uma chave original Ford, o controle original Ford inclusive. Vamos aqui para a parte interna. Carro muito bem conservado. Lembrando que é um veículo 2011. Vamos ver a quilometragem. Pouco mais de 120 mil quilômetros. É uma boa quilometragem para o carro deste ano. Aqui no painel nós temos o comando de abertura do porta-malas. Um som Panasonic, que não é um som original, que tem também a conexão para MP3. Dá para ouvir os CDs aqui, MP3. Ele conta com ar quente. Ele só não tem ar-condicionado. Ele tem um ar quente. Desembaçador traseiro. Melhor, aqui é dianteiro. E o desembaçador traseiro nós fazemos aqui pelo painel. É só puxar essa chavinha e ele acende, ativa o desembaçador traseiro. Porta-luvas com o manual do veículo. Ele tem ainda quebra-sóis com o espelho. Desse lado também. E ainda tem um cover aqui, uma capa que cobre o espelho. Um veículo que desempenha muito bem na cidade. Oferece ótimo custo-benefício e o principal, economia. Aqui embaixo nós temos porta-objetos. Estamos filmando esse carro agora ao entardecer. Então está um pouquinho escuro aqui na parte interna. Lembrando que essa versão só foi produzida com duas portas. Então temos aqui a parte traseira. Com apoio de cabeça. Cinto de segurança de três pontos nas laterais. E lombar na parte central. Os cintos de segurança laterais ainda não são retráteis. Então eles ficam estendidos no banco. Mas são de três pontos. Ele tem também limpador traseiro. Vamos aqui. A abertura do porta-malas. Destravamos pelo controle, inclusive. Ele oferece um bom porta-malas. Tendo a relação aqui do carro, né? Por ser um carro compacto, ele oferece um bom espaço. Posso dizer que é muito parecido com o do Fiesta. E um detalhe interessante desse carro. O porta-malas deles é bem... Rebaixado essa parte. Que facilita muito a carga e descarga. Para pessoas de menor estatura. Para mulheres que precisam, de repente, retirar as coisas sem levantar ela do porta-malas. Então ele tem um fácil acesso aqui. Detalhe também interessante. Que as montadoras geralmente não se preocupam. É uma alça para puxar a tampa aqui do porta-malas. O step do carro. O step fica na parte inferior. Vejam só que é um step muito bem conservado. É um veículo muito bem cuidado. E para você que está interessado. Quer ver ele pessoalmente. Agendar o Test Drive. Pode falar diretamente pelo nosso site. Classificarros.com.br Ou então entrar em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 Falar com nossos consultores Tirar suas dúvidas Avaliar carro na troca Simular financiamento E muito mais Nossa loja fica em Campinas Na rua Carolina Florenci Número 410 No Jardim Guanabara Essa é a Classificarros Negociando Veículos E Fazendo Amigos E Fazendo Amigos E Fazendo Amigos